Seja no teto vermelho neon Vermelho que nem a lantaia Na traseira da nave que está desse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Vermelho 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 Baixão Faz um tempo que eu quero te encontrar Tomando um vinho, tu senta e relaxa Aqui no meu sofá Tensão Você sabe me hesitar Meu jeito é mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti Com a mão no poposão Meu bicho Tensão Tensão Tensão